E atenção estudantes, a partir de hoje estão abertas as inscrições para bolsas remanescentes do ProUni, o programa Universidade para Todos. É mais uma chance para quem não foi selecionado nas chamadas anteriores. Durante o processo, diferente do processo regular, nesta etapa não há nota de corte e a ocupação das bolsas é feita por ordem de inscrição. Outras informações é só acessar o site do ProUni.